Esse perfume é surpreendente e pra valer ainda mais a pena ele é inspirado em um perfume de nicho Caro, bem caro, 1500, mais caro que isso Que fragrância que a Indebox traz pra gente Esse eu uso, esse eu gosto de usar Ele é incrível, gente Falo pra vocês do Cotton Veil Cotton Veil, né, inspirado em valaia de parfums de Marley Perfume élfico, né, costumo brincar Tem review completo do valaia aqui no canal e review completo do Cotton Veil Confiram, gente, esse perfume é simplesmente incrível, não tem nada parecido Ele consegue trazer uma maciez, é uma fragrância macia Imagina só aquela coisa A fragrância, ela consegue trazer uma sensação de toque Como se fosse uma seda, né, um pano, né, um véu Uma coisa ali passando pela pele Gente, isso aqui é incrível, tá Traz notas mais frescas de começo Tem uma nota interessante aqui de pêssego branco Gente, traz bergamota, traz mandarina Tem aldeídos no começo Vai ter uma flor de laranjeira aqui também Os perfumes sofisticados, geralmente tem flor de laranjeira ultimamente Alguns florais especiais aqui, como o lírio do vale, que traz essa coisa leve, branca, esvoaçante Muito musk, muito musk, muito almiscar, ambroxan, cheiro de limpo e um pouquinho de baunilha no fundo Gente, que perfume, ficou super parecido Ele é delicioso, ele é esvoaçante É um cheiro branco, macio, confortável E único Eu acho viciante esse perfume, galera Cotton Veil Esse aqui é fora de série, tá Inspirado em perfumaria de nicho Vai lá e é Parfums de Mar O que é isso?